Então pessoal, eu estou aqui, sem muita enrolação, para mostrar para vocês como adicionar um botão animado dentro do Google Sites, tá? Essa funcionalidade ainda, tá? Ela não está disponível no editor. Na verdade, já tem um botão que o Google disponibiliza aqui, mas ele é muito básico, ele não tem efeito nenhum. E esse botão é justamente como você leu no título do vídeo, um botão animado, tá? Eu vou mostrar como você vai fazer isso a partir de agora, beleza? Bom, para quem não sabe, pessoal, aqui no editor já tem essa opção aqui de botão, tá? Deixa eu ver se tem uma aqui. Aqui, ó. Este botão aqui. Porém, este botão é muito básico, mas ele já é um botãozinho. Você coloca aqui, se você apertar aqui, encaixar ele direitinho aqui, você pode colocar o nome do botão, tá? E aqui o link que você vai linkar ele, seja um link externo ou interno, que é dentro do seu próprio site, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Deixa eu publicar. Vou clicar em publicar. Já publiquei, né? Na verdade, vou visualizar agora. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Este aqui é o nosso site, né? Beleza. Agora, o que que acontece? A pessoa tá lendo, tal, e quer saber outras informações. Aí, ele vem aqui, ó. Vê outras informações. Porém, você pode ver que ao passar, tá? A setinha em cima do botão, ele não dá efeito nenhum. Olha, ele é muito básico. Tá? Muito básico mesmo. Então, não tem efeito nenhum aqui. Então, se você veio, você chegou até na aula, é porque, com certeza, você tá querendo botar animado para o seu site. Algo mais profissional, digamos. Algo mais interativo, não é isso? Então, eu vou ensinar para vocês aqui, olha. Tem dois botões aqui, ó. Ver mais e ver outras informações. Ambos, tá? Estão aqui do próprio Google Sites. Beleza? Bom, tem um site que eu vou indicar para vocês agora, que é este site aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho ele. Este aqui. Tá? Ele é o CSS Button Generator. Tá? CSS Button Generator. Vou deixar para vocês o link aí na descrição, que vai estar também aí o link do nosso artigo. E você entra no nosso artigo e vai pegar aqui este link aqui, ó. Tá? Para este site. Entrando neste site, pessoal, você vai encontrar essas opções aqui para você preencher, ó. Vai ver essas informações aqui. E aqui por baixo, essas informações aqui, ó. Tá? É aqui que a gente vai trabalhar. Certo? Bom, primeiramente, você vai colocar aqui na opção Button Test. Tá? Você vai colocar aqui, ó. Ver mais. Vou colocar tudo em maiúsculo mesmo. Ver mais. Tá? Aqui, pessoal, em Font Family, você vai colocar a fonte, tá? Do seu botão. Então, tem só essas fontes disponíveis aqui. Eu vou escolher a Tynes New Roman. Essa fonte mais simples aqui. Tá? Aqui é se você vai querer em negrito. Tá? Como eu tirar lá, ó. Como eu tirar lá, ó. Desmarcou o negrito. Ele vai ficar mais simples ainda. Agora, quando eu marcar, ele vai ficar mais grosso. E aqui, e itálico, tá? Para deitar a letra um pouquinho. Tá? Essas opções aqui são que você pode aplicar. Essa opção aqui, você não precisa mexer com ela, tá? Aqui é se você entende um pouquinho de CSS e quiser aplicar um estilo de classe aqui. Mas, esse campo aqui pode deixar em branco ou do jeito que estava escrito lá. Esse aqui é o estilo do botão. Qual que é o estilo que você vai querer? Então, temos aqui o estilo arredondado em todos os cantos. Temos o estilo aqui. Aí, que ele tem uma pontinha de um lado e outra pontinha de outro, tá? Temos este aqui, né? É um mais simplesinho aí. Temos este aqui, que é o quadradão, tá? E temos este aqui, que é o maior, tá? Mais barrigudinho, mais largo. Então, eu vou escolher este aqui, mais ou menos, ó. Não, deixa eu ver aqui. Este aqui. Vou ficar com este aqui, que é o... Este primeiro aqui. Rod Orange, né? Este primeiro. E aqui, pessoal, é o estilo da cor, tá? Como você vai querer ele, ó. Azul, vermelho, verde. Lembrando que estas cores aqui são pré-definidas, tá? Você pode escolher as suas cores próprias aqui, ó. Eu vou colocar uma aqui pré-definida. Blue, que é azul, tá? E vou mexer aqui nas cores, para você ver que eu posso colocar qualquer cor que eu quiser, ó. Vou colocar um azul mais escuro. Depois aqui, um azul mais escuro ainda, ó. Tá? Aí, quando eu passo o mouse em cima, ó. Ele já dá um efeito, tá vendo? Vou colocar outra cor aqui, ó. Mais uma cor preta. Ó, tá vendo? Olha lá. Ele muda o efeito. Então, é isso que é de acordo. Você vai alterando, vai fuçando, vai mexendo. E aí, ele vai dando um efeito aqui. Aqui, pessoal, você pode marcar se o fundo vai ser transparente. No caso aqui, você pode ver que não ficou bem bacana para mim. Tá? Então, eu vou desmarcar. E aqui, se o botão, no caso, que você quer, você não quer ele gradiente. Gradiente é várias cores, como está aqui agora, ó. Então, se eu marcar essa opção, ele vai ficar de uma cor só. E aí, quando eu passo o mouse em cima, ela só muda de uma cor. Só a primeira aqui que prevalece e a segunda que prevalece. Essas demais aqui não vão prevalecer, ó. Tá vendo? Então, eu vou deixar ela marcada mesmo, que eu gostei. Vou colocar aqui até um azul mais escuro aqui ainda, ó. Pra ele dar um efeito melhor lá, tá vendo? Vou clarear isso aqui primeiro. Aí, pronto. Agora já deu um efeito melhor. Beleza? Bom, mudando as cores aqui e colocando essas informações, você pode passar pra cá. Que é a borda, tá? A borda, você pode fuçar aqui à vontade, de acordo com o que você quiser, ó. Tá vendo, ó? Ó, vou fuçando aqui. Olha lá, ó. Já aumentou a letra. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Aumentou a largura do botão. Ó, já aumentou a borda. Vou diminuir aqui. E aqui, ó. Já aumentou. Tá vendo? Olha lá. Já deu o estilo maior pra ele. Agora o botão, ele é maior lá. Ver mais. Tá vendo? Então, aqui, ó. Você pode ir mexendo de acordo com o seu gosto. Beleza? Lembrando que se você desmarcar essas opções aqui, ó. Ele vai perder o efeito. Tá vendo? Olha lá. Isso aí varia, tá? Do seu gosto. Olha lá. Ele ficou quadrado. Agora eu vou marcar um lado. Marco o outro. Marco o outro. E marco o outro. Ele ficou arredondado. Tá vendo? Porque isso aqui é a borda. Se você, por exemplo, não gostar de algum número aqui assim, olha. É só você clicar nessa setinha que volta ao padrão. Beleza? Bom, deixando no meu gosto, eu vou pular pro próximo passo. Que é esse aqui, ó. Box Studio. Né? Aqui é a sombra do botão. Se você deseja aplicar sombra, você mexe aqui nessas opções, ó. E ele vai dar um efeito básico lá pra você, ó. Tá vendo, ó. Deixa eu voltar na setinha aqui, porque eu não gostei. E aí, olha lá. Ele vai dar um efeito básico aqui pra você. Básico mesmo, ó. Tá vendo? Ó. Mas ficou bonito, ó. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar no padrão aqui mesmo. E aqui, mais ou menos assim. Pronto. Ficou bacana mesmo, ó. Tá vendo? Então, depois que você mexer nessas opções, por último aqui, o texto, tá? O texto você pode trabalhar na sombra do texto. Tá vendo? Aqui, ó. Text Shadow. Aqui, novamente, ó lá. Você pode colocar ele embaixo, em cima. Coloca ele mais desfocado. Tá vendo? Ó lá. Assim. Mais ou menos aqui. Mas eu vou deixar sem... Não vou colocar nada. Tá? Vou desmarcar aqui a sombra do texto. Pra não ficar muito... É... Um botão muito atrapalhado. Muito cheio de detalhes. Então, esse aqui ficou o meu botão, tá? Ver mais. Certo? Aqui, você pode clicar pra ver o preview, tá? Do fundo. Então, vamos supor que o seu site tem um fundo vermelho. Tá lá. Ele vai ficar assim, mais ou menos, tá? No meu caso, o fundo é o branco. Então, eu não tenho que me preocupar. Certo? Beleza. Fiz essas opções. Agora, você vai obter o código, tá? E como a gente obtém o código? Você vai vir aqui nessa opção aqui, ó. Get to coding. Tá? Não sei se o meu inglês tá certo aí, mas é isso aí. Você vai apertar esta opção aqui. Tá? E aí, então, ele vai fornecer pra gente esses dois códigos aqui. O primeiro, o HTML. E o segundo, o CSS. Tá? Lembrando que para o botão funcionar, todos os dois códigos devem ser copiados e colados dentro do Google Sites. Então, primeiro, ó. Vou copiar este aqui. Ctrl C. Tá? Vou lá no meu editor do Google Sites. Vou em nova página aqui. Página 2. Tá? Venho aqui, ó. Inserir. Deixa eu ver aqui. Incorporar. Certo? Incorporar código. Beleza. Aqui eu vou colar o código HTML. Tá? Copiei e colei o código HTML. Beleza. Agora eu vou dar um Enter. Tá? Vou voltar lá no site do CSS Button Generator. Tá? Vou copiar todo este CSS aqui. Eu só dou um clique dentro. Olha lá. Ele já vai selecionar. Então, eu dou um Ctrl C para copiar. Volto lá no editor do Google Sites. E por baixo desta linha aqui, eu vou colar todo o CSS. Tá bom? Fiz isto. Vou clicar em próximo. Tá? Ele vai carregar aqui. Beleza. Você pode ver que ele carregou. Tá vendo? Mas ele ficou com essas informações aqui de propaganda. Já, já, já. Eu vou mostrar como é que tiro. Então, eu vou colocar aqui para inserir. Você pode ver que ele vai entrar muito grande. Então, é só redimensionar aqui essas alças aqui. Mas, antes de ajeitar aqui esse botão, você pode ver o seguinte. Ele está com esse texto aqui, ó. Esse texto chato aqui, tá? Da propaganda do botão. Então, como é que eu vou fazer para tirar? É bem fácil. Este texto aqui é esta linha aqui, ó. De código. Então, simplesmente, você vai pegar aqui. E dar um Backspace aí para apagar. Tá? Depois, dá um próximo. E aí, você vai ver, ó. Que ele vai sair. Beleza. Saiu. Tá vendo? Aqui, eu dou um Save. Quer dizer, salvar, né? Tá em português. E aí, então, o botão vai entrar sem aquela propaganda, tá? E aí, então, é só eu redimensionar aqui, ó. Para não ficar esse quadradão. Porque, enquanto se você salvar com este quadrado gigante, o site vai ficar, na hora lá que você publicar, vai ficar com esse espaço enorme. Pronto. Agora, ele está no tamanho mais ou menos. Para centralizar ele, pessoal, eu vou jogar ele no meio da página aqui. Aqui assim. E pronto. Deixa eu ver aqui. Beleza. Ele está centralizado na página aqui. Tá. Mas, e o link? Onde eu coloquei o link? Onde eu coloco o link? Então, o link é o seguinte, pessoal. Vocês vão apertar aqui, novamente, para editar. Lá em cima, tá vendo? Na primeira linha de código, tá? A, H, R, F, tá? Você vai ver que tem um jogo da velha bem aqui, ó. Tá vendo? Entre os parênteses aqui. É aqui que vai o link do seu site. Tá? Então, eu vou redirecionar, redirecionar, desculpem, as pessoas que clicaram nesse botão para o Google. Então, eu vou colocar HTTPS barra google.com.br. Certo? Isso aqui é o link que você vai direcionar, tá? E vou clicar em próximo. Aí vai aparecer a visualização dele, normalmente. Tá? Aqui. E, então, salvar. Beleza. Então, a partir de agora, pessoal, o botão já vai estar funcionando. Então, eu vou publicar ele aqui, tá? E vou visualizar. Vamos ver se vai funcionar. Pronto. Agora, vamos passar o mouse em cima dele e vamos ver se o efeito vai ser aplicado. Pronto. Foi aplicado. Então, todas as pessoas que entraram no seu site, ler um texto lá e quiser ver mais coisas, mais informações, é só ele passar o mouse em cima lá, ó. E o botão já vai estar animadinho aí, tá? Funcionando aí, de forma profissional dentro do seu site. Eu alinhei ele lá, mas ele ficou meio torto aqui com a página ainda, tá? Mas isso aí é você que vai trabalhar dentro do seu site aí, tá? De acordo com... vai deixar ele alinhado aí, de acordo com o seu conteúdo, beleza? Bom, vamos clicar em cima aqui e ver se ele realmente, né, vai mandar para o Google. Pronto. Como vocês viram, entrou no Google aí, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desta aula, tá? Lembre-se, pessoal, de ativar o sininho aí embaixo, inscrever, tá? E dá aquele gostei para ajudar, porque com certeza aí, se te ajudou, vai ajudar outras pessoas também e o YouTube.